Aaaaaaaaaah! Qual é o seu nome? Meu nome é... Ariel! Qual é o seu nome? Meu nome é Branca de Neve. Pode entrar. Qual é o seu nome? Chapéu Seja Vermelho. Está preparada para a aula de hoje? Sim. Eu espero que você esteja, viu? Qual é o seu nome? Posso saber? Como vocês puderam ver, eu sou o rei. E ele que vai entrar? É o príncipe Davi. Pode entrar. Olha aqui. Oi, príncipe. Qual é o seu nome? Davi. Seja bem-vindo todos. Vocês estão preparados hoje? Sim. Porque eu estou cheia de magia aqui hoje, tá? Tá. Oi, galerinha. Aqui é a Bruxa Amar. Posso até não ser tão maga assim. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui é umas porções. Uma maçã. Está uma delícia, eu juro. Está muito boa essa maçã. Tem um ingrediente secreto aqui. Vou revelar, mas só depois. Também tenho umas aranhas aqui, né? Que eu acho que eu vou jogar para eles. E é isso. Também tem... O príncipe rei, né? Estava no celular? Eu acho que eu vou começar com você. Você pode vir aqui, por favor? Melhor você vir. Você pode tomar um pouquinho dessa porção? Estou sem sede. Toma. Por quê? Porque eu estou mandando. Não. Príncipe. Ei, 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 ei. Ele só dormiu um pouquinho. Para ver se ele consegue sair do WhatsApp, né? Quem quer ser o próximo? Eu vou. E não. Ah, o que temos nessa cesta? Eu vou deixar ver. Chapeuzinho vermelho. É para a vovó que você está levando? Sim. Entendi. Eu posso ver? Você pode dar ela para mim? Sim. Deixa eu ver o que tem na sua cesta. Pode ir me chamar o chapéu. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, tá? Quem vai ser o próximo? Eu vou. Pode ser. Só porque você quer, o seu está guardado. Daqui a pouco eu te chamo. Não. Não vai ser. Sereia, esses seus cabelos estão tão lindos hoje, né? Sim. Vamos mudar ele? Não. 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 Mas eu quero mudar. Não. Não. O cabelo está mais bonitinho. Sério. O que temos para enfeitar esse cabelo? Jesus. Vou deixar ele mais lindo. E agora, quem é que está lá atrás mesmo? Ah, é a Branca de Neve, gente. Branca de Neve, vem aqui. Não, por favor, por favor. Branca de Neve, eu não gosto de te chamar duas vezes. Vem aqui. Eu tenho um presentinho para você. Uma poção. Você gosta de maçã? Gosta, sim. Ela está tão linda, olha. Mas ela combina com você. Obrigada, eu não quero. Ela combina com você. Dá um cheirinho para você ver como ela está cheirosa. Assim, cheira bem profundo. Branca de Neve. Morde ela. Mas... Ah, você não vai morder? Então, deixa eu pegar uns insetos. Não, 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 não. Ou você morde, ou você vai comer esse inseto. O que foi? Está passando mal? E volta, volta para o lugar. Não. Eu não vou te devolver tua cesta. Eu tenho mais um inseto para você, sereia. Agora, cadê o príncipe Davi? Ele está lá atrás. Príncipe Davi? Oi. O que você estava fazendo? O que não era só a conta. O que vocês estão achando graça? Príncipe Davi vem aqui agora. Agora. Vai para o calabouço. Pode entrar. Vou dar uma saída agora. buscar mais alguns ingredientes. E eu espero que não aconteça nada. Ariel e Chapeuzinho Vermelho. Senão vocês vão ser a próxima a sumir. E eu não estou de brincadeira. Já volto. Socorro. Só cor. Socorro. Socorro, Jorralheiro. Socorro, Chapeuzinho Vermelho. Socorro. Socorro. Peraí, príncipe Davi Já está indo te salvar Príncipe Davi, ela não está não A bruxa má colocou um ventiço muito forte Capazão vermelho, vamos nos ver juntas Vamos ver Não dá E agora o que nos faz? Chapãozinho vermelho Eu não sei, eu não faço ideia Pelo menos vou tentar salvar o rei Volta o chapãozinho, me dá uma ajuda Tá bom Oi rei, oi rei Só para eu estar ali, deixa que eu pegue Vocês me salvaram Sim Obrigado, Marcelas Salve a Branca de Neve Claro, claro A bruxa do micro com um feitiço nela Sim Sim Muito obrigado por ter me salvado Mas como é que vou salvar ela? Beijando na testa dela Ah, tá, é um sacrifício, se necessário Ah, tá, é um sacrifício, se necessário Tá, tá tudo bem Claro Seu arquinho, seu arquinho Levanta, levanta É um sacrifício que ela volte Vamos fazer só que dois Estão segurando essa maçã Nós vamos Ei, calma, 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 princesas Eu tenho que salvar o meu príncipe Davi Mas rei, a gente já tentou de tudo Relaxa Calma, princesas, eu tenho um jeito Pode confiar Será que ele vai conseguir mesmo? Tem uma segunda camada Uma segunda camada Calma Eu tenho que abrir aqui ainda A bala de sessamo Um príncipe Carrega Vamos, carrega Vamos, vamos, princesas Eeeh Aaaaaah 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 Todos parados aí Aaaaaah O que que aconteceu Nada que não era a sua conta Quem mandou vocês saírem? Meu tio Aaaaaah 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 Quem mandou vocês saírem? A gente já cansou disso Nós vamos embora Vocês não vão? Entra um por um Quem manda em mim é minha mãe Acertou Ah miserável Quem mandou vocês saírem? Chega Nós já cansou Nós vamos embora Não 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 Entra Agora 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 Um por um Entra Rei Davi Você não Você Não Entra 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 Você também Você também Agora Vocês vão ficar presos aí pela internidade Por favor Não Por favor Não Por favor Não Vai ter comida todo dia? Vai ter comida? Me Me ajuda Me ajuda Aaaaaah 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 E dos E do Atah E aí Amém!